Fala galerinha da fisioterapia, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. Se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, então não deixe de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua nos ajudando muito a compartilhar conteúdos de qualidade voltados à fisioterapia. O assunto que iremos falar hoje será sobre capsulite adesiva, como se instala, como é o seu mecanismo de lesão, como o fisioterapeuta pode avaliar e assim diagnosticar um possível capsulite adesivo em seu paciente e principalmente o que o fisioterapeuta pode fazer para tratar. Isso e muito mais você verá no vídeo de hoje. A capsulite adesiva é uma lesão que se instala exatamente quando a pessoa, o paciente, sente alguma dor no ombro, tipo ocasionada pela vursite, por exemplo. E aí, cada vez que o paciente tenta movimentar o ombro, ele não consegue movimentar porque ele sente dor e ele vai cada vez mais movimentando o ombro, cada vez menos. E isso vai gerando, vai fazendo com que o organismo desse paciente entenda que ele não precisa mais produzir um líquido muito importante chamado de líquido sinovial. O líquido sinovial, ele é extremamente importante para lubrificar toda e qualquer articulação. Ora, nós sabemos que todo osso, antes de se consolidar, antes ele era uma cartilagem. E é exatamente pela falta de lubrificação desse osso que a cartilagem foi consolidando e assim, obviamente, ele se transformou naquela estrutura rígida que conhecemos. Mas isso não deve acontecer em todas as partes do osso. Por exemplo, a superfície articular, a cápsula articular, elas precisam constantemente se manter lubrificadas para que a escápula e o úmero, por exemplo, não se tornem um osso-sol. E isso é exatamente o que passa a acontecer quando os nossos pacientes apresentam sintomas de cápsulite adesiva devido à falta de mobilidade. O organismo entende que o paciente não precisa daquela estrutura e para economizar energia, para economizar ATP, ele começa a produzir cada vez menos líquido sinovial e aí a pessoa vai perdendo os movimentos do ombro, o que a gente chama de síndrome do ombro congelado. Mas aí, como o fisioterapeuta, ele pode tratar uma possível síndrome do ombro congelado ou uma cápsulite adesiva? Através de dois testes simples, o teste de E-Arbson e o teste de Jovem. Se você quer aprender a realizar o teste de E-Arbson e o teste de Jovem, deixa aqui nos comentários que em breve faremos um vídeo falando como realizar cada um desses testes. Voltando para cá, Feito os testes, o que o fisioterapeuta agora precisa fazer? Ele agora já entende que o paciente possui sim uma cápsulite adesiva. O fisioterapeuta, inclusive, se quiser, também pode pedir alguns exames complementares, como exames de raio-x, ressonância, para que assim ele possa fechar com a maior eficiência o seu diagnóstico. Mas já realizando esses dois testes, o fisioterapeuta já tem pelo menos 90% de certeza que seu paciente tem a cápsulite adesiva. Ora, alguns músculos podem causar situações que fazem com que esse paciente desenvolva a cápsulite adesiva. Na verdade, não é que vai desenvolver a cápsulite adesiva. O que o paciente vai desenvolver é o que a gente chama de síndrome do impacto, que é exatamente uma redução do espaço entre a cabeça do úmero e o acrônico, que é uma estrutura que temos aqui na escápula. Essa diminuição do espaço é o que pode ocasionar a bursite, causando dor, causando a cápsulite adesiva. Quais são os músculos que favorecem a diminuição desse espaço? Então, podemos apontar pelo menos dois. O músculo deltóide, que ele vai fazer, ele estando ali encurtado, ele vai fazer com que esse número se eleve mais do que o necessário, ele estando ali com o processo de contratura. E o músculo bíceps braquial cabeça longa. O bíceps, a gente sabe que ele se divide em cabeça longa e em cabeça curta. Então, o bíceps braquial cabeça longa, ele estando contraturado, ele também vai fazer com que esse número se eleve, diminuindo o espaço entre o úmero e o acrônico. E aí, o que o fisioterapeuta pode fazer? Trabalhar exatamente esse reequilíbrio muscular. Além disso, existem outros músculos que, na verdade, não vão elevar o úmero, mas vão deprimir a escápula. São os músculos peitoral menor e o bíceps braquial cabeça curta. Ambos se inserem no processo coracoide. E quando estão contraturados, eles acabam empurrando a nossa escápula para baixo, também diminuindo esse espaço entre o úmero e a escápula. E aí, como a gente estava dizendo, o fisioterapeuta, ele pode ali trabalhar o reequilíbrio muscular, para poder aumentar esse espaço entre o úmero e o acrônico. E esse reequilíbrio muscular é feito através de liberações musculares desses músculos fixadores e fortalecimento, principalmente, de grande dorsal, que vai favorecer uma depressão da cabeça do úmero, aumentando esse espaço entre o úmero e o acrônico. Mas o tratamento não deve começar exatamente pelo reequilíbrio muscular. Nós precisamos, primeiramente, trabalhar mobilizações passivas, para fazer o organismo do paciente entender que aquela estrutura é importante. Então, quando nós trabalhamos mobilizações passivas, isso quer dizer que a gente vai mobilizar ali a articulação do paciente sem a ação do paciente. A gente vai mobilizar ali de forma passiva, como o nome já diz. E aí a gente estimula o corpo a entender que aquela estrutura precisa continuar móvel e o corpo começa a produzir automaticamente líquido sinovial. Só então a gente pode trabalhar esses reequilíbrios musculares, quando a gente perceber que a mobilização desse paciente está em 100%. E essa avaliação é feita também com testes passivos de movimento. Vamos trabalhar aliados à abdução, vamos trabalhar a flexão, a extensão, os movimentos rotacionais e ver se o ombro do paciente está realizando todos esses movimentos com a angulação fisiológica. Então, para isso, obviamente, a gente precisa ter um conhecimento também de goniometria para a gente poder entender se aquele paciente está realizando de forma passiva os movimentos, a amplitude de movimento do ombro de forma fisiológica. E aí a gente vai e trabalha a liberação muscular dos músculos fixadores que a gente mencionou, o bíceps, o deltóide, o peitoral menor e, principalmente, fortalecimento de granidossal. E então, galerinha, curtiram esse vídeo? Se sim, não deixa de dar o like e de se inscrever no nosso canal para que assim o YouTube continue informando vocês sempre que houver um vídeo novo. Um grande abraço, obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!